Você acredita na cassação do PT e o possível impeachment do Lula? Bom, é disso que nós vamos falar hoje. De acordo com algumas matérias, por exemplo, matérias como essa, olha só o que diz essa matéria. Essa matéria diz, bem simples e claro, ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. O Poirot Carvajal, que está sendo extraditado para os Estados Unidos, vai chegar aos Estados Unidos a qualquer momento, ele diz que ele mandou dinheiro para o Lula. É a palavra dele. Aí nós temos mais. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui aconteceu no ano passado. Zambelli pede a PGE investigação e cassação de registro do PT. Vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem mais. Tem mais coisa aqui. Vamos olhar a lei brasileira. O que diz a lei do nosso Brasil? Ela diz, o artigo 28. Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento de registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Aí aqui você tem um ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedências estrangeiras. Bom, isso é a lei do Brasil. Então aqui nós temos dois pontos. Um, o Poirot Carvajal diz que enviou dinheiro para o Lula e tem provas. São as palavras do Poirot Carvajal. Bom, se ele tem provas, ele tem que provar. Ele tem que ter documentos. Está vindo para os Estados Unidos e aqui ele pode ter uma delação premiada, porque ele não vai querer estar preso. Ele vai querer negociar com os Estados Unidos. E pode estar na negociação, ele provar que Lula recebeu o dinheiro. Então primeiro, temos que ter as provas, porque até agora é o que ele disse contra o que o PT diz. Ele diz que tem provas, o PT diz que ele não tem. Então esse é o ponto que nós estamos. Segundo ponto, uma vez ele tendo uma delação premiada e entregando provas contra o Lula, nós precisaremos que nossa injustiça brasileira faça justiça. Então nós temos dois pontos aqui. Um, ele tem que provar e dois, provando a injustiça brasileira tem que começar a ser justa. Então é disso que nós vamos falar hoje. Vamos fazer um dossiê do caso Poirot Carvajal. Eu sei que isso é novo no Brasil. Isso tem se falado no Brasil, tem no máximo três anos. Aqui nos Estados Unidos já tem mais de dez anos que se falam sobre esse caso do Poirot Carvajal. Já tem anos que eles tentam prender o Maduro, tentam prender vários outros envolvidos nessa questão. A questão dos Estados Unidos, ela é também política, mas ela é muito mais questão de drogas do que necessariamente política. Estados Unidos tem uma lei, a lei americana é se você vende drogas para os Estados Unidos, você será condenado pelas leis americanas por ser um droguedila, ser um traficante nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos foram dos países mais afetados pela essa Venezuela, por esse narco-estado que tem levantado essas pessoas e feito esse tipo de coisa. Então vamos fazer um dossiê, porque muitas pessoas eu vejo aqui, vai no comentário aqui, bota ali para mim. Você fala assim, Fábio, eu estou sabendo de tudo sobre o Poirot Carvajal. Coloca um. Fábio, eu estou sabendo de algumas coisas. Coloca dois. Fábio, eu não sei muito, eu não sei nada. Coloca três. Então a gente vai fazer um dossiê aqui, explicando para você tudo que está por trás dessa grande jogada que pode ser a cassação do PT. Tomara, né? Vamos torcer, vamos acreditar. Eu sei que é difícil acreditar no Brasil, é difícil acreditar a nossa injustiça, mas o que nós temos a perder? Ficar como está? Já estamos. Então podemos torcer para uma diferença. Bom, vamos começar aqui. Nesse caso aqui, essa matéria aqui é a matéria da Veja, mas na Veja é paga. Então eu vou ler essa matéria da Veja em um outro blog, tá bom? Vamos lá. Na trilha do dinheiro de Chaves, dois presos com muito a revelar. Bom, se você botou ali um, você entende muito do caso do Poirot Carvajal. Então você sabe de quem ele se refere aos dois presos. Um é o Poirot Carvajal. Isso aqui foi quando o Poirot Carvajal foi preso, né? A gente está fazendo um dossiê, estamos indo lá atrás. E dois, quem é que também está preso, mas nos Estados Unidos, sendo julgado esses meses aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida? Se você sabe, coloca ali. Lula, Kirchner, Evo, alguns nomes de beneficiados, segundo ex-diretor de serviço secreto, que forma dupla delação com testa de ferro extraditado. Vamos lá. Quando perdem o poder e caem nas malhas da justiça, ex-mandachuvas continuam a ter uma única mercadoria valiosa, informação. O que sabem e o que contam pode fazer a diferença entre sentenças duras e acordos mais amenos. Dois homens se encontram hoje nessa posição em relação às conhecidas, ou, nem tanto, operação de corrupção, tráfico de drogas e apoio monetário a governantes amigos da Venezuela, desde a época de Hugo Chávez até os dias mais recentes do seu sucessor, Nicolas Maduro. Você acha que o Lula é amigo da Venezuela? É o problema. Um deles é Alex Saab. Alex Saab, ele está preso aqui na Flórida e já está nesse processo de julgamento, aonde ele tem muito a confessar. Empresário colombiano que se tornou uma figura importante nos subterrâneos do chavismo e foi deportado de Cabo Verde para os Estados Unidos no sábado passado. Outro é Hugo Carvajal, ele chefe de serviço militar de inteligência que caiu numa armadilha feita por seus próprios colegas e teve que fugir da Venezuela depois de declarar apoio ao oposicionista Juan Gaidó. Carvajal era o espião dos espiões, o homem encarregado por Chávez de ficar de olho no seu entorno mais próximo, principalmente os líderes militares que juravam lealdade e poderiam traí-lo. É uma ironia que não tenha se dado conta da rede que se montou ao seu redor e o levou à desgraça. Quando percebeu a encrenca, Carvajal conseguiu fugir do país e foi para a Espanha, mas passou para clandestinidade diante do pedido de extradição dos Estados Unidos. Dizem que tentou negociar um acordo de imunidade com os americanos sem sucesso. Acabou detido no começo de setembro, agora está falando, por enquanto, em linhas gerais. O trecho mais significativo do documento que apresentou a justiça, lembra, documento apresentado à justiça. Documento. Enquanto fui diretor de inteligência e contra a inteligência militar na Venezuela, recebi uma grande quantidade de informantes assinalando que financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kitsch, na Argentina, Évon Molares, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Longo, no Paraguai, Olanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, Movimento 5 Estrela, na Itália, e Podemos, na Espanha. Todos esses foram registrados como receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. O dinheiro clandestino para o Podemos, que hoje participa da colissão do governo da Espanha, já era conhecido. Mas Carvajal, conhecido pelo apelido El Poio, o frango, deu detalhes. O apelido Poio, se você não sabe, é frango. Frango em espanhol. E o apelido Poio foi dado quando ele era do exército venezuelano. É um apelido que foi dado a ele. Amaro era secretário de Maduro, então ministro das Relações dos Exteriores. Ele rotulava como mala diplomática e o dinheiro era enviado a embaixadas da Venezuela, na Espanha. Na embaixada, era retirada por Ramon Gordiles, que logo fazia entrega a Juan Carlos Monedeiro. Então aqui você vê que o Poio Carvajal tem informações concretas. O documento é colocado de formas concretas. Tem nomes, dá nome aos bois, coisas interessantes que a gente tem que levar uma seriedade, no mínimo, investigar para saber se isso é verdade. Era rotulado mala diplomática. As malas de dinheiro venezuelano com destino aos cofres de Nexto Kischer também um histórico conhecido. Um carregamento de 800 mil dólares chegou a ser prendido e liberado na ínfame voo das maletas em 2007 para a campanha de Kirchner. Aqui, só para você ter uma ideia, porque a gente está fazendo um dossiê, vamos pegar essa matéria aqui, que essa aqui é uma matéria da Folha de São Paulo de muito tempo atrás. Olha essa matéria aqui. Vamos parar aqui. Vamos à Folha de São Paulo agora, de muito tempo atrás. Olha essa matéria. A Argentina se queixa a embaixador. A Argentina convocou o embaixador norte-americano para se queixar formalmente sobre as acusações feita pela procuradoria dos Estados Unidos de que 800 mil dólares encontrados com o empresário no aeroporto de Buenos Aires seriam destinados à campanha da presidente Cristina Kirchner. Olha só, pessoal. Você tem o Poio Carvajal dizendo que tem provas de que os dinheiros eram enviados por malas às embaixadas. E aqui você tem o procuradoria dos Estados Unidos dizendo que esse dinheiro encontrado na Argentina vindo ou indo da Venezuela era dinheiro do narcotráfico venezuelano para contribuir com a campanha eleitoral da Argentina. Então você vê o governo argentino reclamando com o embaixador americano para que ele faça algo contra essa procuradoria dos Estados Unidos que os acusam. O empresário Guido Antonini Wilson foi fragado após desembarcado o avião fretado por estatal argentina que vinha de Caracas. Ele foi solto e acusado de infrações em alfandegárias. Nos Estados Unidos passou de suspeito a colaborador da procuradoria na acusação contra outros quatro sul-americanos detidos acusados de serem agentes estrangeiros ilegais. Os homens três venezuelanos e um uruguaio são acusados de coordenar o envio de dinheiro supostamente do governo Hugo Chávez a um candidato argentino em conversa gravada dos réus e o nome de Cristina é citado. Cara, olha por que que não estão se falando isso no nosso Brasil. Aí nós vamos voltar aqui algumas outras matérias. Algumas outras matérias que a gente precisa voltar. Isso aqui também é uma matéria que foi saiu na Veja mas olha o que a matéria diz. Investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização de voo. Isso aqui é matéria da Veja, tá pessoal? Um estranho caso em que um delegado da PF proibiu fiscais de inspecionar bagagens de Lula quando ele se preparava para voar em jatinho privado para Roma na manhã de junho do ano passado no aeroporto internacional isso aqui pessoal isso aqui é 2016 tá? Na manhã de 3 de junho do ano passado então era 2015 no aeroporto internacional de Guarulhos em São Paulo um jato particular prefixo tem a tudo a PP SCB se preparava para decolar a aeronave já estava taxiando quando os pilotos e os 5 passageiros foram surpreendidos por um cerco de viaturas policial federal e de receita federal interceptaram o avião com sirenes e alertas luminosos ligados a ordem para parar era clara mas o comandante conseguiu com as manobras para levantar voo para impedir a decolagem uma viatura se posicionou em frente a aeronave um policial uniformizado e portanto uma submetórica desceu do carro por meio de sinais usados na avião insistiu para que o piloto desligasse os motores a operação atípica fora deflagada por iniciativa de receita federal os fiscais foram informados de que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jato sem passar pelo raio-x numa burla os sistemas de controle os fiscais não sabiam quem estava a bordo tinham informações imprecisas sobre o destino do avião e haviam sido alertados de que a bagagem embarcara durante a madrugada driblando a fiscalização ofendegária diante da suspeita não restava alternativa era preciso correr para fazer uma expensão antes que o jatinho partisse a operação cinematográfica porém foi abordada antes de ser concluída e isso deu origem a uma investigação sigilosa e curso da Polícia Federal no Ministério Público Federal após o piloto desligar o motor e abrir a porta um delegado e um agente da Polícia Federal entraram no jato um Bombardier Challenge 605 com capacidade de até oito passageiros e três tripulantes dentro do avião sentado em uma das poltronas da cabine de passageiro estava o ex-presidente Lula acompanhado de um segurança e mais três auxiliares seu fotógrafo particular e um assessor de imprensa e um tradutor assim que os policiais entraram no jato Lula se trancou no gabinete de comando conforme registrou a própria Polícia Federal em um dos documentos que integrava a investigação na qual a Veja teve acesso o ex-presidente Luiz Inácio Perdido da Silva aparentava estar bastante nervoso tendo ingressado e mantido trancado por um tempo no gabinete do comando a bordo os federais foram informados de que o destino do voo era Roma a capital italiana onde Lula cumpriria nos dias seguintes uma série de compromissos entre eles e uma reunião com o primeiro-ministro italiano Matteo Rezi e uma palestra para ministro da agricultura de diversos países as malas estavam parte traseira da aeronave eram doze ou ao todo e sete delas não haviam sido não haviam passado pelo raio-x quando a gente preparava para inspecionar a bagagem o delegado saiu da aeronave para conversar com o assessor da presidente em terra alguns minutos depois o delegado voltou a bordo e determinou que a operação fosse suspensa e o avião liberado houve um estranhamento geral com a ordem do chefe da operação e o caso foi aliado aos superiores a denúncia deu origem à investigação sigilosa o que você acha pessoal que tinham dentro daquelas malas você vê vários assuntos aqui que eles são no mínimo interessantes você vê o Poio Carvajal dizendo que ele isso todo mundo sabe que ele era o braço direito do Hugo ele era um dos braços direitos do Maduro ele trabalhava na inteligência contra a inteligência e ele disse que o dinheiro que era do narcotráfico do estado da Venezuela no estado narco narco-estado era enviado através de malas para embaixadas os Estados Unidos acusa a Argentina de receber 800 mil que eram dinheiros enviados um avião que saiu de Caracas Venezuela chegou na Argentina com 800 mil dólares em uma mala ninguém carrega 800 mil dólares em uma mala então a procuradoria americana começou a questionar isso porque esse dinheiro ia ser usado para campanha política na Argentina ou seja o que o Poio falou e o que a procuradoria americana viu é a mesma coisa coincidência e aí você tem um Lula ainda com várias malas indo para Roma lembrando que a acusação do Poio Carvajal era que cinco estrelas em Roma também estavam envolvidos e também recebiam dinheiros em mala então tudo fica muito cabuloso ou seja necessita uma investigação ninguém está dizendo A ou B estamos dizendo que existem várias coincidências por exemplo aquele o PGR o procurador americano que estava pronto para prender o Ur-Carvajal e trazê-lo para os Estados Unidos ele foi exonerado a mesma semana que foi decidido que o Carvajal viria para os Estados Unidos coisas assim inacreditáveis que acontecem quando você tenta essa semana nós tivemos a notícia de que finalmente o Poio Carvajal virá para os Estados Unidos mas eu lembro a você que já estuda esse fato já conhece esse dossiê há muito tempo que já é a quarta vez a quarta vez que nós temos matérias verdadeiras de que o Poio Carvajal será extraditado essa semana para os Estados Unidos a última vez a terceira vez ele foi tirado de dentro do avião e voltou para a cadeia então vamos bater na madeira esperamos que dessa vez ele realmente venha para os Estados Unidos então está aqui as malas de dinheiro venezuelano com destino aos cofres de Néstor Kirchner também tem um histórico conhecido um carregamento de 800 mil dólares chegou a ser apreendido liberado no infame voo das malas em 2007 para a campanha de Krishna mais recentes no quadro são as supostas contribuições do movimento 5 estrela o estranho populismo da esquerda que também já integrou o governo italiano para onde que estava Lula entendi outro nome relativamente novo no pedaço é o do Gustavo Petro candidato da esquerda que é favorito para a eleição presidencial na Colômbia em maio do ano que vem ele põe o Caravajal e sabe muito bem que a melhor forma de valorizar a sua mercadoria é falar das tramas internacionais de Hugo Chaves nada repercute tanto quanto a lista de companheiros beneficiados na época e que a Venezuela tinha dinheiro para bancar a geopolítica bolivariana para a justiça americana se eventualmente chegar a ela interessa mais o que sabe sobre venezuelanos de alto coturno estranhados no narcotráfico entranhados no narcotráfico El Poio segundo assumiu o Infobai conhece os segredos militares mais escambrosos de cada um dos oficiais que cresce com a revolução assim como as tarefas que cada um deles realizou na maneira ilícita as entranhas da relação de Cuba e até armamento comprado da Rússia outro informante vital é o Alex Saab multimilionário que se tornou o maior operador de um executivo asfixiado pelas sanções internacionais segundo definiu El País o Alex Saab ele era aquele que fazia lavagem de dinheiro o Poio Carvajar era aquele que tinha acesso à inteligência contra a inteligência do narco ele pegava o dinheiro do narco o dinheiro do narco era entregue ao Alex Saab o Alex Saab fazia a lavagem do dinheiro para que esse dinheiro viesse poder ser usado de volta na Venezuela como algo legítimo então o Alex Saab era o cara do dinheiro o Carvajar era o cara da inteligência e do transportamento do caso da cocaína então ele vendia cocaína o dinheiro chegava até o Poio Carvajar o Poio Carvajar indicava o Alex Saab para fazer uma lavagem e legitimar esse dinheiro e assim é feita toda a situação as autoridades americanas suspeitam que ele tem a chave de onde Maduro e seu entorno esconde sua fortuna disse o jornal espanhol alguns destinos suspeitos Chipre China e Hong Kong com toda essa experiência cometeu um erro de amador procurou lavar via Miami 156 milhões de dólares de contratos fictícios para a compra de material de construção no Equador falsamente destinados a construção de casas populares assim caiu na malha americana que agora conseguiu levá-lo ao lugar mais tímido por corruptos e traficantes de todo o mundo uma cela no sistema prisional dos Estados Unidos para dar uma ideia do prestígio e da preocupação que ele evoca durante sua prisão em Cabo Verde o regime venezuelano qualificou de enviado especial à Rússia e ao Irã nomeando depois para um cargo diplomático tentativa de evitar extradição pessoal foi assim deixa eu explicar para você como que aconteceu o caso do Alex Saab o Alex Saab parou em Cabo Verde para fazer abastecimento aí a polícia a CIA pegou o cara e mesmo que o Cabo Verde briguinha não queria levar queria não queria não queria acabou vindo para os Estados Unidos a armação do Maduro foi dizer que o Alex Saab estava ali como um diplomata olha só a jogada o Alex Saab era um diplomata que ele estava indo para o Irã e a Rússia então vocês não podem empreender porque vocês estão quebrando a imunidade parlamentar de um parlamentar de um diplomata só que isso foi levantado agora na Flora mais ou menos uns dois três meses atrás e o juiz federal chegou à conclusão de que ele não pode ser um diplomata oficial porque o Maduro não é um presidente o Maduro não é um presidente legítimo e por Maduro não ser um presidente legítimo ele não tem como legitimar nenhuma posição em seu gabinete lembra você que nos Estados Unidos o Maduro é procurado pela polícia e tem a cabeça a recompensa de 15 milhões de dólares então quando o advogado do Alex Saab jogou essa armação de que o Maduro havia colocado como um diplomata o juiz federal bateu a decisão ele não pode ser nada oficial porque você Maduro não é oficial você é um presidente clandestino você é um presidente mentiroso você é uma farsa você deveria estar preso e um prisioneiro um presidente ilegítimo não pode dar posição legítima a ninguém então isso que aconteceu até essa semana essa semana nós tivemos a notícia que o Brasil não fala ninguém fala se a gente não falar e alguns outros canais de Youtube não falar ninguém vai falar aonde ele agora passou pela última instância e será extraditado para os Estados Unidos a expectativa é de uma delação premiada aqui nos Estados Unidos a expectativa de que ele abra a boca e fale tudo a expectativa são essas agora foi como nós começamos o nosso vídeo a injustiça brasileira fará justiça tudo que o Poio Carvajal tem dito ele consegue provar que é verdade ou simplesmente vai ser a palavra dele contra a palavra deles fato é que a lei brasileira é muito clara nenhum partido político pode receber dinheiro do exterior receber o dinheiro do exterior é cassação de todo o partido caçando o partido você caça todos os deputados também que estão nesse partido que se beneficiaram com esse dinheiro então seria se nós vamos fazer uma conjectura se for provado o tudo que Poio Carvajal disse e se nós vivêssemos em um país sério então seria a caçação do partido das trevas seria o impedimento do Lula seria a caçação de todos os políticos dos partidos das trevas que se beneficiaram desse dinheiro que veio do exterior então vamos ficar ligados estou ligadíssimo aqui para saber quando é que ele chega nos Estados Unidos algumas pessoas dizem que ele já está nos Estados Unidos outras pessoas dizem que ainda não está nos Estados Unidos algumas pessoas dizem que ainda há uma burocracia porque isso foi feito quatro dias atrás quatro dias não dá tempo para a burocracia toda para trazê-lo ele é um arquivo vivo tem que cuidar desse arquivo porque certamente existem interesses em apagar esse arquivo então é muito complicado e ainda existem recursos porque ainda que aquilo tenha sido o último recursos eu já vi isso antes na última vez que ele viria para os Estados Unidos já tinha sido o último recurso e mesmo assim teve um recurso a mais eu não sei o que acontece mas eles criam recursos onde não existe mais então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso espero que você esteja ligado nesse assunto do Poi o Carvajal que você compartilhe com todos os amigos para todo mundo saber o que realmente está acontecendo tá bom então Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo mais tarde